Pokémon Legends Arceus é, sem dúvida alguma, um dos jogos mais importantes da história de Pokémon. Lançado em janeiro de 2022, o quarto jogo diferente da franquia saiu para o Nintendo Switch, e fez um grande marco nos olhos dos fãs. As alterações de sistemas, gameplay e conceitos, e do seu planejamento como um todo, são exatamente o que vários fãs envolvidos com os monstrinhos sempre pediram. E tudo isso graças ao planejamento da Game Freak como uma empresa, que mudou completamente o seu funcionamento desde XY. Eles, que agora tem no Switch, um rodízio interno muito mais bem organizado. Como veremos em outras reviews dos outros jogos aqui no canal, Masuda não está no cargo de diretor de um jogo de Pokémon desde XY. Quem assumiu essa posição aqui em Legends é Kasumasa Iwao, que assumiu a cadeira de diretor pela primeira vez em Osun. E agora, tem apenas o seu segundo jogo como coordenador e diretor em Legends Arceus. Ele quem decidiu os membros da sua equipe. Na cadeira de programador de eventos e AI, um dos pontos importantes do jogo, já que esse conta com novas inteligências artificiais completamente diferentes, está Kizuki Saita, que trabalha com conteúdo de batalhas nos jogos desde Omega Ruby e Alpha Sapphire. Então, quem cuidou da música do jogo foi Go Ichinose, que junto de Masuda, é um dos mais importantes compositores da franquia. E que provavelmente, um dos dois foram os que criaram a sua música favorita de todas, trazendo essa experiência para um novo modo de fazer música na franquia. E é capaz que esse grupo tenha criado o jogo mais importante de Pokémon como um todo. O jogo mais marcante e que mais vai fazer a diferença. Criou mecânicas e funcionalidades dentro de uma Engine modificada. Um novo motor de jogos que serão usados sempre que eles voltarem à mesa de criação para algo do tamanho e esse escopo como um todo. Pois Pokémon agora tem a sua diferença. Mas antes mesmo de comentar sobre o jogo, vamos comentar sobre o que você pode fazer antes do jogo chegar. A pré-order. Os jogos, eles tiveram vários bônus de pré-compra pelo mundo. Mas, como a gente é brasileiro, a gente não teve muitas opções, um total de zero. Mas, pelo mundo, algumas lojas tiveram seus próprios brindes. Primeiro, toda pré-compra feita digitalmente receberia um set de 30 Heavy Balls. Em algumas lojas digitais, roupas de Growlithe e uma máscara de raposa dentro do jogo. Já pela Amazon, uma do Garchomp no lugar do Growlithe. E na Pokémon Center, você recebe uma pelúcia do Arceus. Na GameStop, um set de cartões com artes dos jogos. E na PlayAsia, eles têm uma carta especial do Arceus V. Mas agora, vamos ao momento mais importante. Pokémon Legends Arceus é um ponto completamente fora da curva. O jogo não só segue uma gameplay completamente nova, mas também a sua história segue um enredo completamente diferente de todos os padrões. Arceus trouxe a gente aqui, de algum lugar, através do espaço-tempo. Não dizendo exatamente de onde a gente veio, a pena que a gente está numa era onde a ideia de vivência entre treinadores e Pokémon nem existia. Um lugar onde as pessoas têm medo de Pokémon e que nem chegam perto um do outro. E até a sua chegada, quase ninguém tinha sequer tido contato com os monstrinhos. E, indiretamente, o seu trabalho é resolver isso. Ao longo da sua jornada, você vai ajudando todos os moradores de Jubilife Village a terem um contato com os Pokémon desse mundo. E, graças a você, os primeiros passos para essa aproximação foram dados. Essa vila é cheia de pessoas que te dão missões secundárias. Elas que servem para duas coisas. Conseguir te dar motivos para passear e não só adiantar e correr a sua história, coisa que é bem normal entre jogos mundo abertos, mas também para promover a sua conexão com esse grupo. Essa vila, que vai lentamente crescendo conforme você avança na história e completa essas missões deles. Alguns dos Pokémon que você entrega a essas pessoas ficam lá com eles para sempre, com você sempre podendo ir visitá-los. Conforme você vai completando mais missões, mais casas aparecem e maior fica a cidade. Você até vê a chegada de pessoas novas nessa área, mostrando a expansão humana e como um lugar como um todo vai se montando. E não é só isso. Aqui na região de Hisui, você conhece os clãs Diamante e Pérola. Dois clãs que têm crenças diferentes sobre a lenda do criador, o poderoso Sinor. Ao mesmo tempo que um problema tem acontecido na região. Uma fenda no espaço-tempo se abriu no céu. E de onde tem caído, raios que têm atacado os Pokémon nobres. O mais importante Pokémon dessa região. Parece proposital. Esses Pokémon nobres, que no caso são 10, foram Pokémon que lutaram junto de um lendário herói e que salvaram a região num tempo distante. E até agora, metade deles foram acertados pelos raios e entraram em um estado de frenesi insano. E pelas suas capacidades de outro mundo, não ironicamente, já que você está acostumado com batalha e capturas diferentes da galera daqui, você se vê obrigado a ajudá-los com isso. Tchak eles te recepcionaram também. E também porque você caiu da mesma fenda que esses raios têm caído, então as pessoas têm estranhado você um pouquinho. E é sobre isso o jogo. Sua quest indo atrás de resolver o mistério da fenda no espaço-tempo e descobrir o que está acontecendo com essa região e com você. Já que você não se lembra de nada. O porquê de estar aqui e o que está acontecendo. Como esse jogo é recente, se falarmos além disso, vamos entrar em território de spoiler. E não é algo tão importante assim comentar. Só que é uma das histórias mais tristes e importantes da franquia. Então, se você quiser saber mais sobre a história como um todo, a gente aqui vai fazer um vídeo resumindo a história completa. Na altura do lançamento desse vídeo, o jogo tem dois meses, então vamos simplificar esse papo da história por aqui e falar das coisas mais importantes e mais diferentes que fazem desse jogo único. O que não tem nenhuma forma de simplificar é a gameplay desse jogo. Ele é uma nova forma de jogar completamente mais fluida. O tempo entre você encontrar um pokémon e fugir, que é uma boa métrica para saber o tempo de batalha, é muito menor. A fluidez como você pode livremente fazer qualquer coisa é chocante. Vamos começar pelo básico do jogo. Andar. Locomoção. O jogo tem como principal objetivo a liberdade. Você pode se locomover pelas áreas livremente, sendo seu único obstáculo o mesmo de sempre. Os novos HMs. Mas não se engane. O jogo conta com a ajuda de montarias diversas para você poder fazer isso. E cada vez que você pega uma nova, tirando a Dalsaluna, você tem acesso a novas partes de cada uma dessas áreas. Mas não veja isso como algo ruim. A maior parte dessas áreas novas são menores. As cinco áreas do jogo são gigantes. E desde o começo, tem muito o que fazer em cada uma. As montarias servem apenas para encontrar lugares que você antes via e ficava curioso sobre o que tinha ali. E resolve voltar quando você libera uma nova forma de se locomover. O que deixa a exploração cada vez mais intrigante. Você tem motivos para voltar e revisitar cada lugar, olhar de novo cada canto e subir naquela parede que você não subiu da última vez. E essa nova capacidade não é só para olhar o jogo, que tem lugares muito bonitos, mas também para ver novos Pokémon em cada habitat. Os jogos contam com uma grande ambientalização. Cada área não só conta com um bioma único, o que quer dizer que locais variados. Tem faunas variadas, tem floresta, tem pântano, área de gelo, área de montanha, cavernas e até uma praia. É uma variedade de diferentes locais. Também tem os seus Pokémon, que na sua maioria são únicos àquele lugar. E isso se vê na sua forma de vivência. Pokémon que gostam de florestas e árvores em áreas de florestas e árvores, Pokémon voadores voando, e sim, Guero dos Conta, vários detalhes minúsculos sobre os locais onde eles ficam e como agem tão no mundo como um todo. Contando a história sobre o seu design. Por exemplo, na quarta área, existe uma cachoeira, onde na área de baixo, aonde a água desce, você vê vários Magikarp. E se você subir essa cachoeira, do lado dela, você encontra Gerardus, contando a história da carpa que subiu a cachoeira. Vários detalhes minuciosos. Nosepass. Que se você não distrai eles, eles estão sempre apontando o nariz para o norte, referenciando o fato deles serem baseados em bússolas. Se um Teddy Ursa te ver, por exemplo, seu pai ou sua mãe Ursa-Ring vem correndo salvar ele. E a Blissey. Que se você cair perto dela, ela vai recuperar o seu HP mais rápido. Todas essas minúcias incríveis dão vida a esse universo. E que são referenciadas na Pokédex daqui, e que futuramente nos outros jogos, também vão ser referenciadas. Já que esse jogo no final é a premissa de tudo. O passado. Já que falamos da vida e HP, vale mencionar que o principal ponto desse jogo é você como treinador. Em conjunto do seu time, você serve basicamente como o sétimo Pokémon. Exceto que você não pode sair no soco com nada nesse jogo. É triste, mas ao mesmo tempo, você pode sim ser desmaiado. Você tem o seu próprio contador de HP, que se cair a zero, mesmo com o time inteiro de Pokémon vivo, você desmaia. E o completo oposto também acontece. Se seu time inteiro desmaiar, mas você ainda tem HP, você ainda está livre para andar por aí. Dando esse toque de realismo ao universo, onde existem consequências para os seus atos e despreparos, entrar numa área de um Pokémon Alpha despreparado pode resultar num desmaio completo do seu time e seu. Falando neles, os Alpha são um grande ponto desse jogo. Literalmente, todo Pokémon aparece no The World. Isso quer dizer que o Pokémon está ali, andando. Você vai ver a representação fiel dele. E os Alpha ajudam a dar mais luz na diferenciação vertical. Os Pokémon Alpha são primariamente uma coisa. Pokémon maiores. Pokémon que tem tamanhos exorbitantemente maiores, mas que também tem vantagens mínimas na gameplay. Geralmente, tendo estatísticas melhores através de uma mecânica nova chamada GV. Que é a forma de bufar suas estatísticas nesse jogo, deixando eles com uma vantagem em relação aos normais. GV é algo que você pode aumentar também usando itens do jogo. Então, não é nada desbalanceado. Para deixar mais difícil obter eles, todos os Alpha são automaticamente agressivos ao player. Assim que eles veem a pessoa. Então, para conseguir capturá-los sem batalhar, só chegando sorrateiramente neles. E como assim? Bom, nesse jogo existe essa mecânica de passear escondido. Também tem a de rolamento, mas essa tem um tutorial próprio. E essas interações sorrateiras com o mundo e os Pokémon também são únicas. Afinal, o mundo inteiro, cada área é feita pensando nessa capacidade. Existe mato mais alto perto da maioria dos Pokémon, ou então se não tem mato, tem pedra para se esconder, ou alguma outra coisa. O jogo te dá sempre a oportunidade de espreitar e se esconder, até o momento de atacar o Pokémon selvagem com uma Pokébola. E para ter uma variedade e sempre algo diferente, esse jogo faz algo de especial. Em Let's Go, teve os Pokémon visualmente aparecendo por aí, mas essa é a primeira vez que você se sente num ambiente de verdade com eles. Em Sword in Shield foi introduzido a mecânica de Symbol Encounter, Encontro Simbolizado. E o que quer dizer isso? Além de IV, os Pokémon também tem demarcadores de personalidade, que decidem a forma que o Pokémon age. Aqui em Legends, isso define o que o Pokémon faz assim que te vê. Ele vai fugir, ficar surpreso, em choque, te ignorar, te atacar, ou só ficar curioso. Tudo isso depende desses símbolos. Existem vários e diferentes reações, mas, ainda assim, alguns Pokémon tendem a seguir só um tipo delas. Por exemplo, Krogunk sempre vai te perseguir e te atacar, enquanto Kricketot vai sempre fugir, já que fazem parte da caracterização deles como um Pokémon. Mas tem alguns outros que não tem uma ação pré-definida. Por exemplo, Patricio. Os símbolos ajudam a ditar o que eles vão fazer, integrando o mundo e dando variedade na forma que você encontra e captura os Pokémon. Mas que no final nada ganha do golpe escondido, que é uma das mecânicas que recompensa aqueles que jogam no modo sorrateiro, já que ao acertar as costas de um Pokémon, a sua chance de captura é maior. Dando uma variedade, mas sabendo qual é a sua prioridade. E pra você conseguir lidar individualmente com todos os Pokémon, o jogo te dá uma gama de itens novos pra lidar com isso. Eu vou apelidar todos os itens de itens de campo, mas eles não tem um nome oficial. São os itens como Scatterbags, Smokeballs, Food Items, e até as Berries que a gente já conhece. Os itens de campo são todo e qualquer item no jogo que te dá a oportunidade de alterar a forma que você interage com algum Pokémon. E isso é uma das coisas mais importantes pra essa variedade. Eu, por exemplo, nunca usei nenhum deles porque eu sou um maluco acumulador que gosta de economizar absolutamente tudo. Mas que eles poderiam me ajudar em várias situações? Sim, eu talvez até não teria passado quase 30 minutos na live jogando o jogo tentando capturar um Electivire Alpha enquanto eu ficava de palhaçada imitando o Pidove. Eu juro que eu não sou louco, mas pelo menos a opção tava aí pra quem gosta de usar itens. O jogo, pra ter essa variedade enorme e fazer ela valer a pena, adicionou uma mecânica única de construção inspirada em Jotô. A capacidade de construir e montar os seus próprios itens com os recursos que você encontra jogado pelo mundo. Isso faz com que você fique louco sempre que você vê um item no chão. Tenta pegar ele, cada pedaço de madeira e até cada frutinha. Mas é pra uma boa causa. Ao mesmo tempo que se torna um problema. O jogo tem uma mochila limitável e que também é expansível. O que significa que ela é pequena e você pode aumentar o tamanho dela pra caber mais coisas, conforme o tempo passa. Mas há um custo que dobra a cada novo espaço liberado. Terminando com o último slot, o de número 37, custando exatamente 1 milhão de Poké Dólares. Ao todo gastando em torno de 4 milhões e 200 mil Poké Dólares. O capitalismo simplesmente o inimigo da diversão. Mas vamos pra um aliado da diversão. E a principal mudança desse jogo. Muito se pode falar da forma que a captura mudou, mas no fundo ela tá bem parecida com o original conceitualmente. A coisa mais diferente aqui é sem dúvida as batalhas. Eu inclusive anotei 22 pontos diferentes nesse roteiro pra falar só no tópico de batalhas. Porque tem muita coisa diferente. Então vamos começar pelo mais simples. Mudou tudo. Simples. A batalha não é mais de turnos fixos com golpes alternados no mesmo turno. O que quer dizer que um turno tem um atacando e depois o outro. Agora aqui são turnos dinâmicos que mudam onde cada ação altera a ordem de ações. Então você vai trabalhar mais taticamente com seus golpes escolhas, já que certos golpes demoram mais do que outros a te dar uma outra chance, e vice-versa. Existem também três formas de usar qualquer um desses ataques. O golpe normal, o Strong Style ou estilo forte, e por último, Agile Style ou estilo ágil. Sendo que esses dois últimos são os que vão influenciar ainda mais no dinamismo do turno, alterando ao vivo a ordem das ações. Strong Style dando mais dano e te deixando mais lento, enquanto Agile Style dá menos dano mas te deixando mais rápido. Além de que, usar golpes como Quick Attack ou Mag Punch vão te dar mais velocidade também, e fazer você tacar mais de uma vez que nem a gente mencionou mais cedo. E isso mostra já como os golpes tiveram que ser mudados. Todos os detalhes de todos os golpes são diferentes aqui. Você teve que fazer alterações em como cada um deles funcionam por rebalanceamento. Já que, seguindo esse exemplo da prioridade, como não existe turno alternado, então não tem como ter uma prioridade no mesmo turno, já que turno não existe, então esses golpes aumentam a sua velocidade relativa dentro do jogo. Então, basicamente, o sistema de combate mudou tanto que se fez necessário o corte da quantidade de golpes. Para você ter ideia, até Legends existiam 826 golpes, e os que passaram para o jogo são só 180. Um corte enorme de golpes, mas que não fazem a menor falta. As animações muito bem feitas e a quantidade de batalhas serem menores, mas ao mesmo tempo mais marcantes, ajudam com o destaque do sistema. A função tática delas é muito mais bem aproveitada e seleta, além de deixar cada uma das batalhas com aquele gosto de algo mais importante, ficando também mais difíceis e interessantes. E difícil, não só por você não ter escolha de troca. O que quer dizer, jogando obrigatoriamente no Battle Style Set, onde o oponente simplesmente traz um Pokémon sem te perguntar se você quer trocar. Mas, por um conjunto de outros fatores que mudaram aqui. No caso, por exemplo, até 5 Pokémon podem se juntar e atacar você de uma vez só, o que faz pensar melhor na sua estratégia de entrar em combate contra Pokémon selvagem. Outras coisas também mudaram. Os golpes de aumento de estatística, como Calm Mind e Swords Dance, foram mudados. Eles agora afetam os dois lados, tanto o físico quanto o especial, dando uma utilidade muito maior a eles como um todo. Mas que ao mesmo tempo, depois de um tempo eles acabam, dando uma limitação de turnos. Rebalanceamento. As estatísticas debilitantes sofreram uma revisão completamente, totalmente diferente do normal. O Sleep virou Drowsy, que funciona parecido com a paralisia. Frozen virou Frostbite, que é um Burn especial, onde além de você receber dano, ele corta a sua capacidade ofensiva pela metade. Outras mecânicas também foram adicionadas assim, conhecidas como as Hidden Status Condition, ou estatísticas debilitantes ocultas, onde algumas funcionam como outras que a gente já conhecia. Por exemplo, Obscured, obscurecido, funciona com Accuracy, deixando o Pokémon difícil de ser acertado. Hard Hitting Stance, postura de força, onde o Pokémon vai dar 50% mais dano no próximo golpe de dano. Fixated, fixado, é onde o Pokémon fica preso no mesmo golpe. E Jagged Splinters, ou Lasca's Irregulares, são a forma que Stealth Rock e Spikes foram alterados aqui. Ao invés de afetar o campo, eles agem como Fire Spin ou Whirlpool, causando dano, e depois continua, todo turno, dando mais dano. E esses são os normais de qualquer Pokémon. Já que teve uma revisão de golpes, vários deles conseguiram esse tipo de estatísticas, normalmente. Tem alguns que são especiais de Pokémon Selvagem, e alguns outros. Unaware, Distraído, é quando você acerta um Pokémon Selvagem pelas costas, num golpe escondido, onde por resultado disso, ele pode ficar dois turnos sem se mover. Wild Might, Poder Selvagem, é onde o Pokémon Alpha Selvagem fica mais resistente a dano contínuo, se defendendo melhor de Jagged Splinters, ou envenenamento. E por último, Enraged, Enraivecido, onde o Pokémon depois de você falhar ao capturá-lo, fica puto, e aumenta todas as suas estatísticas, e diminui a chance de ser capturado. Isso acaba dando aos Pokémon Alpha Selvagem uma dificuldade muito maior. Além de te fazer querer capturar Pokémon escondido, pela chance maior de captura, você evita a batalha. Você foca na chance de captura. Evitando também, esse jogo de ter o cenário competitivo que a gente conhece. Aqui, a ausência de coisas comum a Pokémon desde a terceira geração impede de ter batalhas online como a gente conhecia. Habilidades e itens de segurar simplesmente não existem. Não tem Choice Specs, Leftovers e afins. E nenhuma habilidade. Exceto dois casos. As habilidades estão dentro do código do jogo, então você pode saber a habilidade de todos os Pokémon novos. Inclusive, esse vídeo aqui explica e mostra quais elas são em algum dos Pokémon novos. Mas no caso, essas duas exceções são Red Gigas, que continua com o Slow Start funcionando, e Charon, que vira a forma flor aberta se não estiver chovendo. Mas são os únicos dois casos. O resto inteiro não é afetado por habilidades. Eu só tenho que adicionar aqui alguns detalhes. São coisas importantes que mudaram nesse jogo no sistema de batalha. Então, não pode passar em branco. Se você derrotar cinco Pokémon de alguém com o seu Pokémon principal e ele desmaia no sexto, ele simplesmente não ganha XP nenhum. Isso é estranho, mas é o de menos. Porque a função disso aqui é a fluidez. Isso ajuda a ter um resumo de ganhos no final da batalha, onde você vê o level de todos subir ao mesmo tempo. E sim, todo mundo ganha. E a XP está ligada sempre. E não teve a reclamação, porque não faz sentido ter reclamação com a XP ligada. Isso serve no final para mostrar que seu Pokémon está pronto para fazer algumas coisas, evoluir ou aprender um golpe novo, já que isso não acontece de forma automática. O jogo pensa na fluidez. Ele não interrompe a sua gameplay com nenhuma tela em nenhum momento, exceto a história. Mas você precisa chegar até lá, para você poder continuar fazendo as suas coisas no seu tempo. Inclusive, a evolução você tem que fazer manualmente, indo até o menu, e clicar para o seu Pokémon evoluir. E é melhor do que parece. Afinal, esse jogo tem missões na Pokédex que são específicas de certos Pokémon. Se ele evoluísse automaticamente, ia atrapalhar o jogador a completar isso. Então, dar essa opção ajuda demais. Já o modo de aprender golpes novos é específico de uma página só para trocar golpes. O seu Pokémon, a qualquer momento, pode trocar entre todos os golpes que já aprendeu. Ele não precisa gastar hard scales, ou então parar no centro. Ele simplesmente pode trocar a qualquer momento. Isso pode parecer muito forte, deixando o jogo muito mais fácil, mas simplesmente não importa. Já que esse jogo contém as batalhas mais difíceis de todos os jogos até hoje. Do outro lado, contra os Pokémon selvagem, o level alheio não é tão importante. Primeiramente, você vai focar em capturá-los escondido. Mas os Pokémon podem, a qualquer momento, destruir você e o seu time, se eles estiverem com vontade. Só de usar o golpe neutro, metade do seu HP pode ir embora direto, já que o jogo não usa IV e EV. Só o GV. Então, o jogo como um todo, a parte da gameplay de batalha, é bem mais difícil. E por essas batalhas contra treinadores serem tão difíceis, elas não são tão frequentes. Claro, o principal motivo está na história do jogo. Aqui é um mundo selvagem onde as pessoas têm medo de Pokémon. Não existem tantos treinadores Pokémon por puro medo. E os poucos que têm, também têm poucos, pelo mesmo motivo. Então, as partes mais difíceis do jogo são outras. As boss battles. Como mencionado antes, o jogo é sobre a sua investigação dos frenesies dos Pokémon nobres. E essas são as principais situações da história. Os demarcadores de avanço do jogo, basicamente. Onde você acalma os Pokémon jogando comida neles? Aqui me parece bem efetivo. Enquanto você desvia dos golpes que eles, Pokémon, jogam em você, treinador. Transformando isso aqui em Dark Souls. Vale mencionar que, teoricamente, você depois de muito acertar ele com a comida, tem uma abertura para você entrar em batalha Pokémon contra ele. Jogando o seu Pokémon para bater lá contra ele. Mas, literalmente, eu fiz o jogo inteiro no modo pacifista e não lutei nenhuma vez contra eles. Derrotei todos só jogando comida. O que é incrível, já que o jogo te dá uma opção de uma rota pacifista, basicamente. O único problema de você não bater contra eles é que você não consegue registrar esses Pokémon na Dex direto. Já que só capturando ele ou entrando em batalha, ele tem o demarcador. E a Dex tem uma importância enorme nesse jogo. Ela é algo secundário à história, mas, ao mesmo tempo, é o ponto mais importante e interessante do jogo. Ao ser raptado por Arceus, ele diz para você encontrar todos. Então, teoricamente, desde o começo, a sua missão era essa. Você também vai em busca de investigar os outros acontecimentos que falamos antes, mas isso é detalhe. Assim que você cai aqui nesse mundo, você aparece de frente para o Levanton, o professor da região que está tentando criar a primeira Pokédex da história. E ao ver as suas capacidades de captura, ele pede a sua ajuda para completar. É simplesmente a melhor combinação de fatores para interessar as pessoas em capturar. A mistura da gameplay fluida que falamos no começo com o motivacional da história juntos dão resultado na melhor feature. O corte da Dex. São só 242 Pokémon ao todo no jogo base. E cada escolha na Pokédex é completamente proposital. Tudo pensando sobre a história e biomatização da região, da integração das mecânicas de personagem com o estudar dos Pokémon. Os Tangela no pântano até os Snowvers na Floresta de Gelo. Dos Porygon ao Cranidos. É, assim, parece estranho, mas existe uma mecânica nesse jogo que é integrar a história. Conecta tudo. O Buraco no Céu não só jogou você nesse mundo, não só tem causado frenesias, mas também tem afetado toda a região. É importante, já que na história eles mencionam isso. Distorções no espaço-tempo ocorrem por aí, trazendo Pokémon do passado e do futuro. Cranidos e Porygon. Se esse tipo de coisa não acontecesse no jogo, ele não daria o peso real aos acontecimentos. Já que todo mundo menciona sobre como isso está afetando o universo, se você não visse, literalmente, o mundo sendo afetado, tiraria a importância e o peso do que te dizem. E graças a esses acontecimentos, você também tem a chance de encontrar itens evolutivos jogados por aí dentro dessas áreas. Eles podiam facilmente só não colocar isso na região, mas o fato delas existirem dá um motivacional de exploração a cada área sozinha, além de deixar o mundo muito mais unido. Seria muito estranho você ser o único ser que foi parar aqui, já que essa fenda em si é um mistério até para o próprio Arceus. E essa mistura de fatores na Dex também geram a capacidade do treinador de ficar trocando o time dele toda hora. Já que capturar Pokémon é a coisa mais fácil e divertida do jogo, você acaba vendo uns Pokémon que nunca usou e dá vontade de usar só por aparecer a oportunidade de capturar uma versão alfa dele. Só por estar ali e você precisar completar a Pokédex de qualquer forma, então por que não capturar e não usar ele agora? Gostando ou não de um certo Pokémon, poder ver esse mundo vivo e animado te traz esse interesse e cada uma dessas animações... Cara, simplesmente que jogo incrível. Como os Pokémon podem te atacar a qualquer momento, eles tiveram que trabalhar em fazer animações individuais de ataques a treinador em batalha. Então, todo Pokémon tem a sua movimentação e relações com o ambiente. Os Pokémon tem a animação de raiva, de medo, de sono, que são as animações que eu nomeei de modo AmiMirror. E as melhores animações de todas, que são as de inatividade ou idle animation, que é quando o Pokémon está só parado. Eu não vou ficar aqui falando de todas, mas são elas que causam as melhores cenas do jogo. E é sobre isso aqui que a Game Freak estava falando quando comentaram sobre melhorar as animações. Eles falaram que iam fazer e nunca pararam de trabalhar nisso. Não foi para Sword and Shield que estava para sair há alguns meses. eles avisaram e continuaram a fazer até agora. E quando você entende como funciona trabalhar e animar as coisas, você entende que não é tão fácil fazer sete animações diferentes para cada uma das 1389 formas diferentes de Pokémon. Essa direção que eles têm tomado de focar em fazer as animações mais detalhadas e para cada um dos Pokémon tem sido um dos marcos mais importantes desde a geração 3D. E que aparenta ser a direção que eles têm tomado desde XY. Pokémon Nami, Pokémon Refresh, Pokémon Camp. Tudo são evoluções desse sentimento de amizade com o seu Pokémon. Um marco da animação e do que eles pensam em fazer e como veem Pokémon como um todo. Um jogo onde você convive junto deles. E eu não entendo como isso divide a comunidade. Mas uma das coisas que divide a comunidade também são os personagens. E nesse caso eu entendo perfeitamente os dois lados do argumento. Não tem muitos personagens originais nesse jogo. Por exemplo, Adaman e Irida são os únicos que me vem à cabeça que a galera não entra em um consenso sobre em quem eles são baseados. Muita gente tem as suas especulações. Mas isso não é importante. Então acabam chamando os dois de os únicos personagens originais daqui. É meio esquisito uma franquia tão boa em fazer designs não ter criado muitos personagens únicos para um jogo tão importante. Mas também é entendível. Faz parte da intenção da história. Foi a direção que esse jogo queria tomar. E não foi por pura preguiça. normalmente nunca é por pura preguiça. Então se essa foi a temática imaginada para o jogo ser um jogo sobre descendentes ascendentes dentes é entendível. Porém, nada são rosas. Por mais que esse jogo tenha as melhores cutscenes da história com esses personagens as cenas mais marcantes e mais bem feitas de todo o universo Pokémon ela também tem algumas que são esquecíveis. se por exemplo você só escuta esses vídeos e não assiste não se preocupa literalmente não tinha nada para assistir nessa cena é só um áudio de arremesso depois que o Camado te chama para lutar e você seleciona uma das ações. Algumas cenas não tem nada simplesmente passa uma tela escura e uns barulhos assim dá para entender que todo o orçamento foi para aquela cena do Giratina mas é meio feio eu só quero deixar ressalva que o time que trabalha no Legends é menor que o normal teve menos gente da Game Freak e associados trabalhando no jogo então provavelmente a maioria deles estão trabalhando no próximo jogo que é Violet Scarlet que é muito positivo então é entendível. A última coisa positiva a se comentar antes da finalização é sobre a música que é um dos pontos mais incríveis Jubilife Village assim como eu falei antes é a vila que vai se expandindo conforme você completa missões e ela cresce não só visualmente a cada vez que a vila adiciona uma parte nova um instrumento novo é adicionado à música ela se expande em todas as dimensões já que o sentimento de união é o ponto principal dessa área deixando alguns momentos do jogo muito mais emotivos e eu sinto que algumas pessoas perderam o ponto nesse detalhe um jogo que é feito de exploração e descoberta no mundo novo e que a qualquer momento você pode ser atacado precisa de música de acordo tanto que a música que eu estou usando nessa cena do vídeo é de Breath of the Wild um dos jogos que com certeza foi importante para como esse jogo foi pensado a música ela segue o mesmo esquema uma música de fundo que aparece às vezes dependendo de onde você está e que é calma e as únicas horas onde ela aumenta o ritmo é quando você está sendo visado por um possível inimigo o jogo usa disso para dar ao jogador um alerta da situação basicamente o sentido aranha dos videogames e é durante essa exploração do vasto mundo onde você mais escuta músicas cada área tendo a sua referência a um local do futuro andando por aí usando as suas montarias do jogo um padrão que provavelmente vai ser seguido na franquia como um todo essas mesmas são divididas entre as chamáveis e Básico Legion e eu sinto que eu preciso separar Básico Legion porque é completamente diferente dos outras em ordem vamos falar das primeiras chamáveis Guirdir é o equivalente à bicicleta Ursulona é definitivamente uma montaria já feita mas é o item finder Snizzler é o rock climb do jogo onde você pode subir nas encostas e Braviary que te dá a oportunidade de provar o que é dano de queda sem querer mas que é feito para voar só que todas elas perdem para Básico Legion que é a única montaria onde você pode tacar pokebolas primeiro assim eu sei só existe isso nela porque é a única que precisa a intenção da gameplay é de capturar por aí vivenciando a região e os pokémons no seu habitar aproveitar o mundo que foi criado com várias situações para você tentar capturar um pokémon na encolha sem ele te ver explorando vendo ele vivendo enquanto na água não tem essa oportunidade não tem matinho para se esconder na água então a única chance de capturar sem ser visto é com uma montaria que para o tempo que você pode jogar pokebola de cima dele então é faz sentido não tem motivo para você colocar áreas para você se esconder se chegar no final do jogo você pode sair por aí correndo tacando pokebola de cima do cervo mas é essa questão de gameplay fica meio estranha pessoalmente eu acho que depois do final 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 do jogo dava para dar uma liberdadezinha maior ao player pelo menos de cima do weirdier mas ao mesmo tempo você adicionaria todo um esquema de congelar o tempo quando pulando com ele o que seria até estranho uma mudança no final do jogo na real parece simples mas não é é uma situação complicada e que como sempre tem especialista vendo o vídeo então deixe nos comentários a sua solução para mim o maior problema das montarias de verdade é a ausência de uma customização você não pode escolher a forma que as montarias são convocadas elas estão num grid pré-definido então você não pode ir diretamente de ursa luna para bvary por exemplo é meio estranho porque o diretor daqui trabalhou em ultra 100 e ultra moon os jogos onde você pode colocar montarias em atalhos mas é que não estranho mas é aparentemente a moça que normalmente trabalha no UI UX Design que é Design de Interface e Experiência de Usuário não estava nessa equipe então mesma coisa de antes a equipe estava dividida entre Legends Scarlet Violet então faltou algumas coisas aqui e dá pra ver que não é só isso a ausência de filtros básicos no sistema de box tipo poder ver só os Pokémon Alpha que é um ponto importante da gameplay ou então você não poder viajar diretamente entre os mapas obrigando você sempre a voltar para a vila mesmo que essa é entendível por causa da história mas depois que você completa a Dex não tem mais essa desculpa além da ausência de uma barra de estamina porque sim dá pra você correr no jogo eles nunca te falaram isso mas tá ali além do pior de tudo que é o jogo não ter um minimapa tipo simples não precisava nem ser tão grande só poder deixar me localizar direcionalmente já seria perfeito eu me perco muito fácil nesse jogo basicamente o jogo peca em pequenas coisas que para uma futura versão ou outro Legends seria muito fácil de resolver então a esperança fica aí e esperança é uma temática aqui também o maior pecado do jogo no geral é aquela coisa eu como fã de Pokémon desde que nasci isso não é um exagero eu tenho que admitir o jogo não é dos mais bonitos a todo momento o jogo peca em detalhes visuais mas a escolha artística de como os Pokémon e a batalha funcionam sobrepõe isso só tem horas bem específicas que realmente não tenho o que falar a água desse jogo ficou bem feia tipo muito feia é meu único problema com o visual porque no final isso não importa Pokémon sempre foi um dos jogos mais feios da sua geração pensa por exemplo em Black & White um dos jogos considerados mais bonitos da franquia ele saiu na mesma época de Mass Effect 2 Mario Galaxy 2 e God of War 3 parece idiota a comparação mas é o que as pessoas fazem hoje em dia comparar jogos com propósitos completamente diferentes no mesmo quesito o foco de Pokémon nunca foi visual sempre foi sobre a diversão com seus monstrinhos favoritos e nunca vai focar tanto visualmente essa geração atual tem sofrido bastante com isso já que está sendo num console de mesa que trabalha com o visual na sua TV sair da tela dos consoles portáteis de bolso pra sua TV de 30 polegadas é meio complicado por isso eu até entendo a feiura em alguns lugares toda a prática deles sempre foi pra telinha então quando que precisaram se importar com a qualidade que o seu player aparece perto da água até hoje tipo nunca por isso o draw distance do jogo é muito esquisito também você consegue ver montanhas se contorcendo e se formando conforme você chega mais perto mas que nem eu disse isso é o de menos Pokémon nunca foi sobre o visual sempre foi sobre o jogo mais feio da sua época e você sempre amou ele assim o seu jogo favorito de Pokémon é feio comparado aos mesmos da época procura por aí você vai ver comparativamente e lembre-se o tempo passa as coisas mudam o verdadeiro maior problema nesse jogo aqui não é como algumas áreas aparecem na sua tela mas sim como algumas áreas vão aparecer na sua memória os lugares aqui simplesmente não são marcantes e esse é o meu maior problema de todos tem só alguns lugares que são pontos de referência memoráveis mas geralmente é porque eles são pontos da história então fica difícil de criar memórias afetivas com lugares aleatórios do jogo que não fazem parte da narrativa principal não existem puzzles e dungeons que vão te fazer pensar daqui a uns anos como você sente falta de visitá-los absolutamente nada talvez cenas talvez essa sim fique na memória o ponto alto do altar do Arceus virando o Spare Pillar com certeza vai marcar uma geração inteira e isso é engraçado porque toda essa situação em si é uma das coisas mais RPG japonês que eu já vi e destronar a Deus é uma coisa bem recorrente e esse jogo é tudo menos uma recorrência nos jogos de Pokémon se você parar pra pensar esse jogo quebra vários padrões Game Freak tem iniciais capturáveis iniciais com forma regional todos os Pokémon obtêm níveis num jogo só sem precisar de troca é o segundo onde você pode encontrar Pokémon mítico batalhar e capturar eles mas aqui não é o só também não são só dois são cinco sendo também a primeira vez que Arceus é capturável na história da franquia não tem o título Pocket Monsters não tem rotas batalhas online não tem TMs Master Ball Repel Liga Pokémon Centro Pokémon a própria Game Freak que não é mencionada dentro do jogo e o mais importante e mais difícil você não tem mãe eu sinto que Legends é um passo na direção do que a Game Freak pensa em seguir daqui pra frente então tudo que nós temos a fazer é acreditar que daqui pra frente nós vamos ver mais e mais jogos interessantes e diferentes do que a gente está acostumado como Pokémon Legends Arceus até o momento da gravação desse vídeo Pokémon Legends Arceus vendeu um total de 6.5 milhões de cópias no mundo todo parece pouco mas esse número tem dois fatores isso foi só na primeira semana semana e lembrando que geralmente as vendas de Pokémon são somadas das duas versões esse aqui é o primeiro jogo desde Platinum que é só uma versão então isso é uma das melhores primeiras semanas da história da franquia então vamos lá resumidamente quais são os pontos positivos e negativos pra mim o jogo é um marco importante em mudanças mas também explora uma das coisas mais esquecidas lore, história o jogo comenta sobre Arceus e a criação dos outros lendários e resolve o mistério sobre como uma criança captura um Pokémon lendário além de explicar coisas menores também como a possível origem da Childish Ball o jogo mesmo nunca fala que é mundo aberto mas ele é bem próximo disso dando uma enorme liberdade aos players de ir passear caturar seguir com a história ou ficar só pegando as mochilas perdidas por outros players por aí liberdade e uma gameplay divertida e fluida enquanto negativamente a ausência geográfica de coisas marcantes talvez o jogo por ser baseado numa região pré-definida pode ter sido um dos impedimentos pra isso mas ao mesmo tempo isso não explicaria a falta de puzzles e enigmas de coisas pra você fazer deixando toda a diversão de descobrir coisa nova baseada em encontrar Pokémon diferente ou versões alfas no final Pokémon Legends traz tanta coisa nova e boa e um direcionamento novo na franquia que pode ser considerado o jogo mais importante pra mudança como um todo desde seu parente distante diamante e pérola e quem sabe daqui a uns anos a gente relembra esse jogo como o que ele realmente é um remake de verdade de Sino no seu sentido mais puro e verdadeiro o que ele não é A CIDADE NO BRASIL